Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, tendo qualquer novidade do sistema Alternativos, vocês sabem que eu trago para vocês. E hoje a gente vai falar sobre essa situação que aconteceu aí. Muitas pessoas perguntando, tem uma saída, tem uma solução, meu aparelho não está funcionando, está off. Eu vou já compartilhar com vocês uma solução que existe, que se você quiser fazer, eu vou deixar as atualizações abaixo desse vídeo que vocês estão assistindo. Agora, preste atenção de que forma tem que ser feita essa atualização para não fazer errado aí no seu aparelho, tá bom? Mas antes você que está me vendo, deixa aquele joinha para fortalecer. Caso ainda não se inscreva no nosso canal, clica no botãozinho de inscrever abaixo, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. São mais de 30 modelos no estoque. Então, na hora de comprar o seu aparelho, venha para o lugar certo. Nessa, eu garanto, Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Bom, vamos lá. Pessoal, estou falando aí da Vision Sat, ela que caiu literalmente, está fora do AIU SKS, o IKS, até para os aparelhos oficiais da marca, né? Estão fora, estão off geral, o SKS e o IKS. Algumas pessoas, na época eu trouxe essa solução aqui, assim que a Tocom, ela fechou as portas, né? A marca acabou falindo aí. Muitas pessoas ficou sem o aparelho funcional, o Fenix S, o Fenix S2, o Ened e outros modelos. Eu trouxe a solução de que forma? Transformando o seu aparelho em cima da Vision Sat. E agora, uma enxurrada de comentários no nosso canal, perguntando se pode fazer ao contrário. Se pode atualizar o Fenix S e o Fenix S2 em Prime Visual? Se ele, com o código, voltará a funcionar? Sim, pessoal. Com o código, você colocando esse código, claro, o seu aparelho voltará a funcionar. Agora, lembra-se, se você atualizar, eu vou deixar as atualizações abaixo, você terá que pagar pelo código. Ninguém é obrigado a atualizar o aparelho. Eu estou trazendo aqui uma solução que existe para você voltar a assistir TV. Se você quer colocar o código da Prime Visual, vou deixar as atualizações para o Fenix S e o Fenix S2, no qual funciona aí SKS e o IKS depois que vocês adquirirem o código da Prime Visual. Para quem está com esses aparelhos que estava transformado lá na Vision Sat e está fora, você está sem TV, é uma saída e você pode estar adquirindo esse código, está funcionando o código na Prime Visual, tanto o SKS quanto o IKS. São serviços que é pago, você paga uma vez só e não paga mais, tá? Tem também Artemis, tem CS, você pode escolher aí e colocar esse serviço no seu aparelho e ele voltará a funcionar. Cabe a mim aqui trazer uma solução, já que vocês estão me cobrando aqui na plataforma, é essa a solução que eu vejo para esses modelos aí, Fenix S e o Fenix S2. Vou deixar as atualizações no comentário abaixo. Se você quiser, fica ao critério de cada um de vocês, tá bom? É isso, um forte abraço, se eu lhe ajudei, deixa aquele joinha para fortalecer, acontecendo aqui no nosso canal, você fica sabendo. A gente se vê sempre por aqui. Tchau, tchau!